Eu gosto assim, porque o povo é assim que não tem preguiça de falar não, é o rock-roll, caralho, nós somos uma resistência. Agora o que é que tem? A tua música é pra tá proibida. Todo mundo pra cima então, hein? A mulher do diabo não quer mais ter o diabo no mar. A mulher do diabo proibiu ele até de fumar. Ela diz que o capeta precisa se fazer respeitar. Eu arraso o chique na mesa e não ser um cara ao lugar. Eu só não sei até quando o diabo vai aguentar. Eu só não sei até quando o diabo vai aguentar. Eu não sei até quando o diabo vai aguentar. Eu não sei até quando o diabo vai aguentar. É tudo gravata, caralho viva, muita dana pra gastar Só não sei até quando o dia vai aguentar Só não sei até quando o dia vai aguentar Morre, diabo, ela te pôde a bola da bola Só não sei até quando o dia vai aguentar Não sei até quando? Eu não sei o que eu vou 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 Eu não sei o que eu vou